Fala aí galera, beleza? Voltando aí com mais um vídeo. Bom galera, hoje eu vou pegar com a Mida, Multiferramenta, arma clássica do jogo. Muita gente já pediu também, bem antigamente, então resolvi trazer, hoje né, depois de muito tempo. E ela tá com um catalisador, tá? Eu já vou adiantando que a gameplay deve ser bem chata, porque... Batedor né cara, não tem jeito. Mas por ser uma arma que realmente muitos devem conhecer, né, resolvi trazer esse vídeo, acho que não trouxe no canal ainda. Então, o catalisador dela aqui não muda muita coisa, pra quem não sabe, no caso, baixa de precisão reduzem o tempo de recarga, então é meio que, sei lá, nada muito útil, né. Mas vamos que vamos então, com a Mida aqui, e partiu pra gameplay, vambora lá. Agora vamos lá, vamos que vamos. Partidinha aqui já iniciada, que eu entrei. Bom, não sei se esse mapa aqui vai ser muito bom pra usar a Mida, né. Então tá. Tem que jogar muito parado, nossa. E aí O que é isso? Ai meu Deus do céu, tipo, eu literalmente não tenho o que fazer galera, você rushar de batedor é batedor na mãe meio maluquice Tá Mano, essa é a praguejante Que arminha irritante Fior que ela é muito boa, né, esse que é o mais irritante, é uma parada assim, nossa, absurdamente fácil de usar Bom, levamos um ali, né A galera realmente é sem futuro, hein Comida é sem futuro total, cara Ok, né Mano Tá, nossa, tá complicado, tá complicado Realmente tá, tá osso é isso aqui Mano Do nada ali um inimigo, tipo, no meio do mapa Tipo, eu não consigo nem finalizar isso aqui, galera É de tanto tempo que a gente demora pra tentar, tipo, conseguir matar um cara praticamente, né Demora muito tempo Nossa, o time me salvou agora, hein Fica pegando a b, mano Tiramos ele da b Tem outro lá, não Parece ter Fica pegando a b, mano Agora nós temos aqui, né É, galera É complicado, né De perto, assim, é praticamente impossível Usou pistoleira ali, mano Tá Cadê o cara que tava ali? Deve ter matado, né Nossa, cara De 120, ó Fica invisível, mano Coitado Ó, os caras tão tiros, velho É Passamos ali Ninguém viu Matamos dois e vazamos Mano Meu Deus do céu Achei que não ia matar esse cara Tipo, demora muito a matar, galera E Tipo Não sei Tipo, tá faltando alguma coisa Talvez dano Sei lá O cara nem me viu Olha isso Beleza, a gente pegou Não tínhamos mais medalhas Realmente não sei como Só de assistência, né Literalmente Cara Cara Essa cara da praga Eu já achei muito chato Olha Meu super ele na Que isso Que dano é esse, velho Madre Tá, agora é feo Guai Bom Acabou por tempo a partida, né Galera Nossa É Muito estressante Eu joguei Extremamente parado Eu realmente Não curto, galera O estilo de jogo Que você tem que adotar, né Pra jogar de fuso de batedor É É isso aqui, cara É ficar parado Então eu realmente não curto Mas tá aqui, né A gente fez uma partida boa Apesar de Sei lá A gente praticamente A gente matou muito pouco Mas Realmente, galera A mida Acho que não tá aí Numa fase boa, né Acho que realmente Temos que aguardar Algum patch aí Realmente bom Porque Tá muito fraco, né Tipo Se pegar uma partida aí boa Contra um cara bom De que é um de mão Tu vai ser destruído E realmente Não tem muito o que fazer, galera É usar outra arma Mas tá aí, galera Então Mida, multiferramenta Como várias pessoas já pediram Espero que vocês tenham curtido o vídeo Um grande abraço aí pra todos Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau